Salve salve rapaziada, Emerson Luiz com mais uma videoaula pra vocês Bom pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal da i7 Telecom aqui no Youtube A galera que vem deixando seus likes nos vídeos, o pessoal que vem se inscrevendo no canal E também a galera que me adiciona no whatsapp para contratar a parte de serviços, consultoria e configuração online pra sua rede O seu provedor, pra sua empresa E também agradecer a galera que vem adquirindo os cursos e videoaula, conteúdo privado e particular aqui no canal Muito obrigado pessoal a todos vocês, graças a vocês o canal vem crescendo a cada dia que passa E com isso sempre que posso crio mais conteúdos, mais videoaulas e mais conteúdos particular que são os cursos e videoaula Pra quem tem uma necessidade de aprender a configurar uma determinada situação pra sua rede, pro seu provedor, pra sua empresa Onde você utiliza equipamentos da linha Microetic, tá? Bom galera, vamos lá Bom, tô com uma imagem aqui Só pro pessoal ter uma base em entendimento, né? Estrutura básica seja ENAT Vamos supor que eu tenho Vamos supor que eu tenho ali Um link de internet, contratei um link Dedicado, tá? Esse link dedicado me forneceram Barra 30 Esse barra 30 vai ter o endereço IP lá na ponta do provedor e o endereço IP que vai vir configurado aqui no meu equipamento Tem um Microetic, tem uma routerboard, né? E vou configurar esse barra 30 na minha routerboard Pra receber o link da internet Até aí, não tem dificuldade nenhuma, tá tudo tranquilo, tá tudo certo Só que eu tenho uma quantidade X de clientes, né? E essa quantidade X de clientes Todos esses clientes da minha rede Sai pelo meu endereço IP Barra 30 Que é só o endereço IP Então, conforme eu tenho muitos clientes Eu começo a ter reclamações de clientes falando que não tá conseguindo acessar Netflix Que não tá conseguindo acessar Alguns sites de jogos Não tá conseguindo conectar o seu videogame online Não tá conseguindo acessar algum stream online Tá tendo alguma dificuldade em alguns serviços Por que isso acontece? Porque você só tem um endereço IP E cada conexão, por exemplo, se você abre o Facebook ou o Instagram Por trás do www.instagram.com ali Você vai abrir várias seções só pra você carregar aquele site E as seções que você tá abrindo, tá vindo de qual endereço IP? O seu endereço IP, barra 30 Que tá pedindo a requisição Pra poder acessar aquele site Com várias requisições Então, imagina você com 200 clientes na rede 300 clientes na rede Muitas requisições Milhões de requisições Com um único endereço IP Que é o seu endereço IP, barra 30 Fazendo pros servidores E isso vai acontecer que De vez em quando Ou, dependendo da sua rede aí Vai ter muita falha de conexão Porque você tá pedindo muitas requisições Qual a solução mais correta pra isso? A mais correta é Se você atingiu 300 clientes comprovados Você tem um link dedicado Peço um outro link dedicado Por quê? Pra você dar entrada no seu ASN Pra você ter o seu próprio bloco de endereço IP público Dessa forma você vai distribuir Endereço IP público Pra todo mundo da sua rede Sem ficar regulando Porque endereço IP público Quem tem Meu, não regula Não fica com dó De liberar endereço IP público Entendeu? Endereço IP público Você vai lá Tira no registro BR E tira pra você liberar Pros seus clientes Pra você não ter dor de cabeça na rede Agora, eu vejo muitas pessoas Que tem endereço IP público Que tem ASN E tá aí, pessoal Né? Me, me, é Tá, tá, tá Regulando Tá, tá segurando Esses endereços IPs públicos Cara, você já vai Você já tá pagando por isso Por que que você não fornece Endereço IP público Pros seus clientes Na sua rede Que te paga a internet? Ah, mas cada cliente Tem que pagar o endereço IP público Ah, aí você vai ter mais reclamação Evita de ter reclamação Dor de cabeça Entrega um serviço de qualidade É isso que acontece Tem pessoas que tem mal planejamento Ah, não Só vou entregar se ele contratar IP fixo Cara, para de besteira, velho Se você já tem o seu barra 22 Se você já conseguiu O seu barra 22 IPv4 E barra 32 IPv6 Manda IPv6 pra todo mundo da rede, gente Para de frescura, velho Para de frescura Manda esse negócio que funciona Por isso que o Brasil é atrasado nas coisas Por que? As pessoas que tem a tecnologia nas mãos Fica segurando Para poder jogar a tecnologia para frente Para o pessoal usar Enquanto mais você segura É pior para você Dono de provedor Enquanto mais você fica travando esse recurso Pior para você Mais dor de cabeça você vai ter Entendeu? E aí você vai contratar uma consultoria A pessoa vai te cobrar em cima da consultoria Da dor de cabeça Simples assim, pessoal Ninguém vai fazer nada de graça para ninguém Entendeu? As pessoas estudam Obtêm conhecimento Para poder ser prestador de serviço Ser especialista em tal área Executar serviço E pessoal Se você busca serviço assim Você está buscando alguém que entenda Que configure Que faça aquilo A pessoa vai cobrar o valor Que tem que ser cobrado Entendeu? E se você está comigo Ah, estou com Ah, não vou passar endereço IP público Só se o cara Você quer ganhar demais Em cima de tudo E você acaba perdendo lá na frente Porque se vir um outro provedor Que tem uma boa gestão Uma boa administração E tem um pensamento amplo Já vai entrar e vai derrubar Vai queimar você aí na sua região Entendeu? Vai detonar Vai passar por cima de você Então você Que é um provedor de internet Já tem endereço IP público Pessoal Passa esse endereço Para todo mundo da sua rede Não fique com migulagem Não fica regulando endereço IP Para os seus clientes Não Quem paga essa internet aí Quem paga Quem te traz o dinheiro É os seus clientes Quem te traz aí A grana que você ganha aí mensalmente São os seus clientes Então você tem que atender Seus clientes de forma interessante De forma boa Né? Educado Entendeu? Prestar serviço de qualidade Tem solução para vender Para o seu cliente Já entrega para o seu cliente De uma vez por toda Entendeu? Não tem solução Entra para o Cgenat Ah, eu tenho um barra 29 Eu tenho um barra 30 aqui Só que eu quero fazer Cgenat Você não vai fazer Cgenat Com um único endereço IP Não vai adiantar O que você vai fazer? Pede para o seu provedor Um barra 29 no mínimo Você vai ter 8 endereços IP E aí você consegue fazer o Cgenat Você consegue fazer o Cgenat Dividindo por grupos Que é o que eu faço Que eu acho o melhor que tem Você pega esse barra 29 Vai dividir Vai dar 8 endereços IP Você vai dividir esses 8 endereços IP Por grupos de redes internas Cada grupo vai sair Pelo endereço IP Diferente do seu barra 29 E com isso você vai diminuir Toda essa dor de cabeça Da sua rede Caso você não tenha Sua SN Agora eu vejo pessoas Que tem a SN E quer fazer Cgenat Não tem sentido isso daí Pessoal É muita É muita Besteira e burrice Não tem sentido Você já tem um bloco de IP Lá com milhões de endereços IP Por que você quer segurar isso? Quer fazer Cgenat? Para com isso Vai lá e passa endereço IP Para o seu cliente Gente Não fica com esse negócio De regular endereço IP não Sabe por que? Ninguém vai comprar endereço IP Vai ficar mais Para pagar mais caro por isso Tá? E você vai ficar tendo dor de cabeça Você já pagou o bloco E todo ano você vai ter que pagar Aquele bloco de IP Não é seu bloco Você está alugando Você sabe Concessão é aluguel Entendeu? Não é Ah comprei é meu Não Você está alugando O bloco de endereço IP Junto ao registro BR Então esquece essa ideia De deixar o bloco parado lá Tem muitas pessoas Que pegou IPv4 Usou IPv4 Só que IPv6 Não implementou na rede Não colocou para rodar na rede Por que? Porque não quer pagar alguém Para fazer isso funcionar Simplesmente por causa disso O cara está lá Tem lá mil clientes Não quer pagar alguém Para fazer o negócio Rodar na rede dele Né? Bom Azar dele pessoal Não é meu não né? Enfim Se você tem um barra 29 Um barra 30 Fazendo transporte para você Um barra 29 Já vai te adiantar aqui Você vai fazer o CGNAT No seu roteador de borda E seu roteador Você vai passar para os seus clientes aqui Onde cada cliente Vai receber seu IP normal Da sua rede privada Só que cada grupo Daquela rede privada Vai sair pelo endereço IP Privado aqui O endereço IP público Do seu CGNAT Então é uma coisa simples Fácil e objetiva Quer aprender a fazer isso? Ah não quero pagar ninguém Então não paga pessoal Não paga Não quer pagar não paga Mas você quer aprender a fazer? Então você vai precisar estudar E eu tenho um curso aqui ó Curso CGNAT Olha quanto custa o curso 300 reais Tá? Aí você pode seguir O passo a passo desse curso E você pode Você mesmo pode fazer isso aí Vendo as videoaulas Desse conteúdo Que eu criei aqui Tá? Esse conteúdo É só uma das pessoas Que estão nesse padrão aqui Que tem ali Um barra 30 Um barra 29 E quer dividir o barra 29 E fazer CGNAT na rede Então eu tenho esse curso Passo a passo aqui Ensinando a fazer Essa configuração aí No seu microteak Beleza? Lembrando Se você quer buscar cursos Em videoaula Conteúdo privado Conteúdo 100% em videoaula Nada de PDF Nada de blá 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 Conteúdo que você realmente Aprende de verdade Eu tenho aqui uma lista Com 25 cursos em videoaula Cada curso tem o seu valor Agregado né Que é o valor do conteúdo Que eu gravei É o meu trabalho O meu esforço E o meu conhecimento Que eu estou compartilhando Aqui com as pessoas Nesse conteúdo E aqui eu tenho A mega promoção Que são todos os 25 cursos Por 700 reais Nessa mega promoção Cada curso na mega promoção Sai por 28 reais Levando os 25 cursos Você paga 700 Beleza? Forma de pagamento É Pix e PicPay Se quiser fazer pagamento No cartão Não quiser fazer no cartão É Pix Beleza? Ou transferência online Que é o Pix hoje pessoal Não tem jeito né? Então essas são as soluções Que eu tenho Para vocês Que estão buscando Esse tipo de conhecimento Esse tipo de estrutura Ou de solução Para a sua rede E aqui é o meu WhatsApp Está aqui nesse QR Code É só você Se você quiser Falar comigo também né? Se quiser falar comigo É só você apontar A câmera do seu celular Porque QR Code aqui Vai me chamar lá E falar comigo O que você precisa Beleza galera? Muito obrigado mais uma vez Pela atenção E até o próximo vídeo Valeu Fui!